Música Foi lançada hoje, dia 5 de outubro do ano em curso, a Semana do Professor a nível do país que coincide com o Dia Mundial do Professor. Para a Vila de Xuri, a Semana do Professor marca o início das preparações do dia 12 de outubro. A equipe da Repórter TV ouviu da secretária da ONP, Xuri, minutos depois do lançamento da semana, onde diz Hoje fizemos o lançamento da Semana do Professor, que é o Dia Mundial, que culmina com o Dia Mundial do Professor. Nesta mesma semana do lançamento da Semana do Professor, as atividades que vão ser realizadas serão limpeza de campos dos colegas falecidos, debate radiofônico, vamos realizar algumas visitas de algumas instituições a nível do distrito.